Olá pessoal, tudo bem? Aproveito agora que estou caminhando aqui pela Lagoa do Taquarau, em Campinas, perto da clínica, na frente da clínica, e respondo. Hoje me perguntaram, Dr. Júlio, quem engravida mais? Transferir, com qual engravido mais? Transferindo um embrião bom, um embrião bom e um regular, ou transferindo dois embriões bons. O que é melhor? Transfiro um ou transfiro dois? Bom, a resposta é transferindo um. Mas, como vocês sempre sabem, existem muitos dados, que são dados de muitos anos atrás, dados de coisas que a gente ainda acredita, mas os laboratórios estão mudando, o conhecimento muda constantemente, e estar estudando constantemente faz que a gente tome, às vezes, decisões diferentes. O que sabemos hoje? Os últimos estudos dizem o seguinte, se eu transfiro um embrião bom, eu tenho uma taxa de gravidez, isto quer dizer, gravidez clínica, quer dizer, aqueles embriões que vão chegar a se implantar e a gente conseguir ver no ultrassom. de praticamente 50%. Se eu transfiro um embrião bom e um embrião regular, ou seja, de menor qualidade, que não é classificado com um embrião top de alta qualidade, essa taxa de gravidez, em vez de aumentar, ela diminui. E naquele trabalho, com quase 800 transferências, diminuiu quase 10%. Então, transfiro um embrião bom e um regular, faz que diminua a taxa de gravidez em 10%. A informação que temos até agora. Então, o que compensa? Transferir um só e deixar o outro de lado? Por enquanto, sim, isso seria o ideal para ter um resultado melhor. Segundo, já estou fazendo atividade física aqui nessa subida. Segundo, e se eu transfiro dois embriões bons, o que acontece? Eu engravido mais, aumenta 7% a taxa de gravidez. Ou seja, foi de 50% para 57%, ou seja, aumentou só 7%. Mas, tivemos quase um 40% de gestação múltipla. Aumentou muito o risco dessa gravidez. Por causa da gestação múltipla, e só aumentou a taxa de gravidez, então só engravidou mais, um 7%. Então, o benefício de transferir dois, não compensa com o risco de transferir, de ter gêmeos. Eu sei que vocês gostam, mas, transferir dois embriões bons, a única coisa que a gente ganha é ter gêmeos, e praticamente não ganha taxas de gravidez. Tá bom? Então, e se eu transfiro um bom e um regular, se eu transfiro um bom e um regular, a taxa de gravidez é muito pior do que se eu transfiro um só. Então, nossa escolha hoje, em geral, é transferir o embrião de melhor qualidade. Muito bem, pessoal, estou chegando aqui onde eu tenho que chegar. Não sei se foi claro, né? O embrião A, 2B, transferiu os três e não sobrou para congelar. O que acha? Renata, boa sorte para vocês, já transferiu. É ótimo. Nós temos uma maneira de trabalhar que não todos os laboratórios têm, e uma maneira de preparar o útero e tudo de maneiras diferentes. Então, essa decisão de quantos transferir tem que ser realmente com o teu médico, ele sabendo qual é o laboratório que ele tem e qual é a expectativa disso. Nossas condutas não sempre refletem o que todos os médicos vão fazer. Inclusive, se eu tivesse outro laboratório, provavelmente faria diferente. Boa sorte para vocês e espero todas vocês amanhã às 7h30 no Bate-Papo da Fertilidade, aqui ao vivo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.